Solidário Natal Feliz 2009 Nesse momento passando na rua Teodoro Dias Barreto Bairro do Andaiá Arrecadando a sua doação, o seu alimento, o seu mantimento O seu brinquedo Para fazer muitas famílias mais felizes no Natal Campanha Natal Solidário Realização Andaiá FM Maçonaria e Demolay Rotary Club Rotaract Lions Club Casa da Amizade Tiro de Guerra As Secretarias de Saúde, Ação Social e Educação Agentes Comunitários, GENEC 4 Associação Comercial Grupo de Escoteiros de Quitibá Correios Marcelo Pneus Saje O nosso carro de som da Saje Comunicação Enfim, muito obrigado a você Nosso amigo Jai Tabavi Colaborando e participando Faça você também a sua doação Possíveis Pega a fila Pega a fila Vamos dividir aqui Vamos dividir uma parte aqui Por causa da outra Tem muita casa aqui Muita casa Muita casa aqui por trás Muita vida Pega a fila Pega a fila Tão solidário Mais um ano A importância dessa campanha Significa isso Com a sociedade Conversando agora Com a fila Passando Qual a importância Dessa campanha É em Gaiá também A Rádio Gaiá Country Club Na Sonaria Lá em Lucano Na Mizarra em Rotarac Tão do ano A gente faz isso Com o orgulho De fazer uma criança Criança feliz E o pessoal Mais menos favorecido Quantas entidades Estão envolvidas Nesta campanha Tem muita indiretidade A Rádio Gaiá Rodrigo Lá em Lucano Maçonaria Filho de Guerra Escorteiros E diversa gente Que contribui Com a sua presença Nos ajudando A arrecadar alimento Para o pessoal Pelo favorecido A quantidade de alimento Que já se arrecadava Aproximadamente Umas duas toneladas e meia Aqui em nossa parte Foi dividido Em várias áreas Pela cidade Mas a gente está tendo E há pelo menos Umas seis Umas seis toneladas Já te citei O número de famílias Que vão ser beneficiadas No programa Natal Solidário Aproximadamente Umas mil famílias Para ir mais carinho No programa Natal Solidário Nós voltamos Já já Conversamos com o Venancio Ele que é secretário Do Votar Venancio Como é desenvolvida Essa campanha Natal Solidário Veja bem Essa campanha Natal Solidário Desde o início Que a Rádio Andaiá Começou a Inventar a campanha Nós já participamos O Votar já participava De outra campanha Anualmente O Votar já participava E nós passamos Para agregar A própria campanha Então a campanha É nossa Também Porque nós passamos Aderimos à campanha Da Andaiá Da Andaiá Da Marconaria De todas этих Há Quando deu início A esta campanha Quando foi a primeira Campanha do Natal Solidário Aqui em São 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 Ja A campanha Parece que tem 12 anos Doze anos Para a campanha Do Natal Solidário Agora o Votar Jensei a parte Que é a campanha Desses tipo A margem Desde sua fundação De 905 Só para dedicar Informação Eu vou As vacinas contra a Paralicênia do Brasil, que é um trajeto da humanidade, foi exatamente indicada pela população rotária, com um ano de sociedade, com o coração dos funcionários do Rotary. Então, as vacinas do mundo inteiro foi exatamente o Rotary Club que criou e financia essa vacina. Essas campanhas são mais uma campanha do Rotary, porque a função do Rotary é fazer com que a humanidade seja tão feliz. Quantas pessoas estão envolvidas na recargação dos alimentos? Quantas equipes estão batendo na porta de cada cidadão? Essa parte aí, no que eu acho, é o dado aqui. Porque eu sou outro companheiro que fez parte da reunião junto à rádio. E esse dado, para informar quantas pessoas estão envolvidos na campanha. Aí o pessoal da rádio Andaiá tem esse dado. Quanto será entregue esses alimentos às famílias carentes? Também os alimentos vão se descarregar hoje lá no Sérgio Rotary. E no decorrer da semana, naturalmente, vão marcar a data do laio. O Raimundo, por favor, quando é que está prevista a entrega? O Raimundo, por favor, não sei se a data ainda é sempre o primeiro ano de Natal. É antes de Natal? O Raimundo, por favor. Qual a mensagem que o Rotary deseja para o povo que você conhece nesse período natalino, espiritualidade? Primeiramente, a gente deseja um feliz Natal para todos. Mas a gente tem que concorrer para que todos sejam felizes participando de atividades como essa. Bem, obrigado. Começamos com o Venanço, ele que é secretário do Rotary. Começamos com o Edson Diniz, ele que é presidente do Rotary. Presidente, como é que se dá essa parceria? Bom, a parceria se dá pela vontade, né, dos serviços, do Rotary, para a comunidade. E quem coordena isso é a Rádio Adaiar, muito bem coordenada, por sinal. E que a gente tenta todo ano amenizar e levar alguma coisa nesse Natal para algumas famílias que estejam precisando. Para a gente entender, quais são os percursos que os agentes vão bater nas portas pedindo alimento? Quais são os percursos aqui da cidade que o pessoal da Campanha Natal Solidária vai bater e pedir alimento? Na cidade, cada equipe fica no lado da cidade. O Rotary fica aqui no Andaiar, no bairro do Andaiar, na Maria Preta, pega a Teodoro, a Barreira e a adjacência. Então a gente pega com a equipe do Rotary, do Rotarac e da Andaiar e faz esse percursos. Já se tem assim o número de famílias que vão ser beneficiadas com esses alimentos não perecíveis, presidente? Ah não, quanto mais, melhor. A gente está recebendo doação de todos os lugares, o ingresso da Deus aparece, o pessoal telefonando, a mobilização está sendo muito boa. E quanto mais famílias seriam atendidas, melhor. Quais vão ser os critérios para que esses alimentos cheguem até a mesa dessas famílias carentes? O critério é definido por essa mercadoria, esses alimentos vão para o laio e lá se faz uma triagem, se faz a cesta básica e são direcionadas para as famílias que estejam necessitando. Ainda sai distribuindo a senha. Então sai distribuindo a senha para as famílias que precisam, que estejam necessitando. Isso avaliado por critério, tanto do Rotary, bairro, maçonaria e da rádio Andaiar. E os bairros que vão ser contemplados, já tem assim em mente, presidente? Não, os bairros carentes do município. Então, onde tiver família carente, vai ser selecionado e a gente tenta atender o máximo possível. Como é que está sendo feito esse apoio de logística, de quem está vindo, como é que está sendo aplicado? Está ótimo, o pessoal está procurando. Você vê aqui que a gente já está na metade da produção de lojas, já está bem. A adesão está sendo espetacular. Esperamos contar para o ano com a gente. Mas o campo da equipe desse ano já foi satisfatório. Muito obrigado por acabar de conversar com o presidente do Rotary Edson Diniz sobre a campanha do Natal Solidário. Como é que está sendo a abordagem? O pessoal está de coração aberto? Como sempre, continua o mesmo afeto que o pessoal, o companheirismo dos rotarianos e o pessoal em si, colaborando. Apesar que esse ano já está estudando, mas já estou aqui para apresentar. A senhora se sente realizada, envolvida nesse movimento social, mais um ano que se unida, mais outro que se inicia? Como sempre, todo ano, nós continuamos com esse trabalho. Se Deus quiser, no próximo ano, continuaremos forte e firme em abração a essa calma. Bem, agora vamos conversar com a professora Margui Leal. Ela está envolvida nessa campanha do Natal Solidário. Obrigada. Também. Obrigada. Ela.